Muito bem, gente, meu nome é Aisha e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje, vlogzão pra vocês, entendeu? Tô indo pra Portuga Record gravar uma música hoje. Meu Deus do céu, Brasil! Gente, sempre que eu roubar uma produtora, eu fico como? Ansiosa, com frio na barriga, querendo, sabe? Não sei, agoniada, porque... Muito bom, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo, mas ao mesmo tempo... Não sei explicar esse sentimento, é sobre isso, entendeu? Vou gravar uma música hoje. Good day, Thiago, Band, Zika, Júlia e Zaboninho, vocês já conhecem, né? E é sobre isso, Brasil. Eu tô... nervosa. E é isso, vou gravar um vlog pra vocês, vou mostrar tudo de hoje. Tô com a minha mãe, mãe da Oi. Hoje é um dia antes do meu aniversário, gente, o vídeo é oito, o meu aniversário é amanhã, entendeu? Também vou gravar vlog pra vocês. Então, vambora! Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Insta aqui lá, o Bagulho é Da Hora. E vamos pro vídeo! Tcharam! Galera, mano, eu simplesmente esqueço do vlog, eu sou mais inútil. Tô com a Júlia. Gente, tô editando o vídeo. É a DJ Júlia, Zaboninho. Já falo com vocês, gente. Gente, ela tá editando um vídeo da publica de milhões, entendeu? Aí estamos por cá no estúdio. O Thiago vai finalizar a música da Aisha hoje. E aí eu vou mostrar pra vocês em primeira mão, entendeu? Antes dela ser lançada. Antes de tudo, vocês vão ver a música, entendeu? Eu não vou entrar no estúdio agora porque estamos gravando o Void. Aí eu entro lá pra mostrar ao povo depois. Já estamos gravando o conteúdo, fazendo as coisas, entendeu? Dá oi, moço! Oi! Se apresente no vlog. Sou louco! Eu tenho vergonha, caralho! Gente, bom pro pai, eu não dá! Como assim tem vergonha? Pra quem não me conhece, sou com a arte, certo? Quanto, o Jack, estamos juntos, relacionados. Aí, ó, tá vendo? Não morreu! Se apresentou! Oi, boa noite! Oi, DJ Marquesa! Oi, boa noite! Oi, boa noite, moça! Boa noite! Tá aqui com o Yuri, gente. Oi, Yuri! Oi! Ele é muito legal! E aí, mas como que você se encontra? Você tá aqui na Portuga Records. Como que você se sente? De boa! E como que você se sente sendo o cara mais estilista do mundo? Muito feliz! Qual que é o seu conteúdo? Qual que é o seu conteúdo? Me monta a cara e passa a música. Caralho! Eu sou Sport Life. Eu sou Sport Life. Mike e Barry, Mike e Barry. E eu sou o Yuri Hedipax. Aí a luz estourou tudo, galera. Que beleza! E eu tô frito, gente. Estamos por cá. O povo aqui dança. Gente, avali a minha pública. Avalie a pública. Gente... Acabou o áudio. Vamos lá. Não pode assistir. Ficou bom. Até que eu tô ouvindo tanta... Até que eu tô ouvindo. É isso. Alguém patrocina o Fini, gente. É 12 reais. Gente, por favor. É muito caro, né? Só pra gravar. 12 reais pro CalArte comer quatro. Não dá um pedaço pra gente. E o Red Copa também fez a trend do Eu Nunca. Ó vergonha. Gente, muito bom. Ficou de milhões. Eu vou até pular aqui no blog pra vocês. É, galera. Estamos aqui. Tiago Mendes? Esqueça, bebê uns... Hum, esqueça. Gente, fiz uma música com o Tiago Mendes e com a Pamela. Tá muito hitaço, gente. Eu vou mostrar pra vocês, entendeu? Antes dela sair, eu vou mostrá-la aqui no vlog. Vai ser exclusiva pra vocês, né? Exclusiva. Exclusiva. Vocês comentem e digam o que vocês acharam, entendeu? E daqui a pouco eu vou gravar outra. Ai, cara. Tá uma atrás da outra, de fato. Gente, eles me botaram pra fazer isso. Agora eles que me aguentem, entendeu? Tem que ter paciência. Socorro, Deus. Me giro, socorro. Foi você que me colocou nessa. Então agora não venho, né? Exatamente. Vocês dois me colocaram nisso. Agora você tem que me aguentar, gente. Porque é assim... Agora eu tenho que segurar. Agora vai ter que segurar a bomba. Porque a Aisha tem vergonha. Então pra eu cantar... Acho que só o que teve mais paciência no universo foi o Tiago. Porque ele falou, tá bom, vai. E ó... No seu tempo, tá tudo bem. Porque, rapaziada, o bagulho não tem esse. Daqui a pouco vocês vão acompanhar e vocês vão estar vendo muito hit. Então, querendo ou não, no começo é normal ter vergonha. Mas uma hora passa. Eu só gravo assim, ó... Estúdio vazio... E a luz apagada. E a luz apagada. E alguém pra cantar comigo. Senão não sai. Mas é questão de tempo, rapaziada. Depois vocês vão ver como. Sim, vocês vão acompanhar a evolução de milhões, entendeu? Nossa. Amém, senhor. E é sobre isso. Ai, vambora. Vamos, gente. Mas espera aí. Vai ter que me ajudar a plantar isso aqui. Ajuda ela. Senta aqui, Fala. Vou ajudar ela. Olá, gente do canal dela. Gente, vou deixar gravando aí pra vocês verem. Oi, gente do canal dela. Oi, gente. Oi, gente. Vou gravar agora, gente. Oi. Daqui a pouco eu vou apagar a luz. Aí vocês vão ver só... Apaga a luz e toma. Vai ver só os dentes, as facetas de resina aqui. Brilhando aqui, ó. O vento me arrastou, me levou pra revoada. O vento me arrastou, me levou pra revoada. O vento me arrastou, me levou pra revoada. Tem que tirar esse oxido do povo... É. Me queria por você, romance não vale de nada. Agora a minha intenção é só um pente rala, pente rala, pente rala. Agora a minha intenção é só um pente rala. Agora é só revoada. A gente vai... Vai virar assim. Ah, ele não me valorizou. Como? Ah, ele não me valorizou. Agora eu vou voltar pra revoada. Começa a mostrar assim mesmo. Acabou. Não, começa assim, viu? Gente, é isso. É isso. Tem que... Agora eu vou cantar para fora, galera. Porque eu fico com vergonha. Olha, galera. Não sei. Tem que apagar dois. Não, piada. Pelo amor de Deus, né? Vai logo. O vento me arrastou, me levou pra revoada. É rodo de leite na comida? É assim. Mais alto. Tem que fazer assim, né? Eu acho que a hora está abaixando. Isso, isso. Agora ficou foda. A fechada dele? Não. Eu vou falar a gracinha não, tá bom? Ah, ele não me valorizou. Agora eu vou voltar pra revoada. Foda. O babu é da hora. Fala mais debochada. Como? Tipo... Ah, ele não me valorizou. Agora eu vou voltar pra revoada, né? Isso. Mas, tipo... Vai debochando a cara dele. Como se eu estivesse falando na cara dele. Isso é pra você. Eu tava um beijos. Você não vai postar isso, tá? Vou. Eu vou ser o título do meu vídeo, assim, ó. Agrava a minha primeira música. Agrava a minha primeira indireta. Nossa. Com o Thiago Vento. Ah, ele não me valorizou. Agora eu vou voltar pra revoada. O babu é da hora. O vento me arrastou, me levou pra revoada. Fiz de tudo por você, romance vale de nada. Agora a minha intenção é só um pente e rala, pente e rala, pente e rala. Ficou bom? Ficou bom? Você vai tomar um pra foda. Continua assim, tá? O bagulho tá foda. Vai, Thiago Gama. O Thiago Gama é muito fofinho. Fala assim, bora. Pente e rala, pente e rala. É só um pente e rala. Tá. Tá foda. 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 Chegada, hein? Ela tá nervosinha. Tá bem fita. Ó. Vem? Cidade de milhões. Tá ruim, não tem mais aqui. Gente, eu gravei por 10 minutos isso aqui. Isso aqui já é um vlog completo. O que é isso? Gente, gravamos a música, entendeu? Fala tu, Pamela. Gravamos. Gente, eu nem disse, mas aí a Pamela te gravou uma junta da outra vez. E vai sair a música, entendeu? O bagulho é da hora. E o que vai falar tu também? Amanhã aí a Pamela vai lançar o fit dance. Gente, eu nem sei dançar, mas eu vou dar por lá. É isso, galera. Eita, tô lavando a cadeira junto, que é isso. Agora, vou embora, né? Trabalhamos demais hoje. Eu voltei pra minha quebrada. Eu tô muito bem, tô me sentindo em casa. Gente, o que eu ia falar pra vocês? Chegando em casa é agora, entendeu? A gente foi embora. Foi bem rápido a hora de dar tchau. Por isso que eu nem gravei. Porque a gente tava com pressa pra ir embora. Eles também. A Júlia, o Tiago, o Pamela e tudo mais. Então, estamos chegando em casa agora, cara. Daqui a pouco, amei o aniversário. Hoje o dia foi muito top, entendeu? Amei, amei. Gravei música, gravei vídeo. Gravei muita coisa. E é sobre isso. Gente, esse foi o vídeo. Eu esqueci de finalizar. Não preciso nem falar nada. Vocês já estão acostumados. Mano, eu só queria dizer que eu estou amando isso de gravar música e tudo mais. É uma coisa que eu gosto muito. Que eu tenho muito o que aprender ainda. Mas é isso. A sua vida é feita de tentativas e aprendizados, entendeu? Vambora. Fé no pai que uma hora dá certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal. Me segue no Insta que é o bagulho da hora. Tem muito conteúdo por lá. Então, vão lá me seguir. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Rau!